Fala aí galera do canal Perfumes, sou eu de novo Moisés Maciel para mais um vídeo bem bacana com dicas de perfumaria trazendo três opções de perfumes importados, baratos para você usar nesse verão muito quente na minha opinião você nem precisa ter tantos perfumes assim esses três são exemplos de perfumes que são para a mesma proposta, perfumes para você usar no calor mas com abordagens totalmente diferentes que você tendo esses três você consegue se virar em qualquer calor de qualquer região do Brasil para praticamente qualquer situação quer saber que perfumes são esses? Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te explicar Bom, isso é a sua primeira vez aqui, já vai lá embaixo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que sai todo dia aqui no canal com dicas de perfumaria, com foco no custo-benefício vai aproveitar que está por ali e já dá um like para mostrar para o YouTube que o vídeo é interessante, que as pessoas vão gostar e se quiser me acompanhar um pouquinho mais de perto, saber um pouquinho mais da minha vida conseguir uma conexão melhor comigo ou ver o que eu estou testando antes de trazer aqui para o canal vai aqui ao Instagram, Moisés Maciel 23, você acompanha os bastidores do canal e um pouco também da minha vida, minhas postagens e um pouco do que eu não falo aqui do meu canal de perfumaria, beleza? Mas vamos ser bem objetivos para um vídeo com só três dicas hoje porque eu consegui resumir de uma forma bem, bem sucinta três opções de perfumes para você usar no calorão que vão servir para qualquer situação tendo esses três perfumes, você está muito bem servido de perfume esses três aqui eu comprei na ABM Imports, que tem link aqui na descrição do vídeo tanto para o Instagram deles, quanto para o site novo você pode comprar aonde você quiser eu indico comprar deles, porque lá eu tenho certeza que o produto é original e algum desses perfumes, especialmente o último que eu vou falar é um perfume que tem muitas réplicas no mercado então é bom a gente comprar em lojas de confiança, beleza? vamos lá, primeiro dessa lista, para você ter um perfume jovem, descolado para usar no dia a dia, The Icon, de Antônio Bandeira um perfume que vai na vibe do Blood Seduction, por exemplo com toranja, com aquele toque apimentado na saída, cítrico e aberto, bem energético mas também tem um coração com lavanda, com salvia que mantém esse acorde de limpeza, mas trazendo um pouco mais de um acorde mais macio, mais floral e também vai ter sândalo e musgo na base para dar aquela sustentação e fazer o perfume durar um pouco mais não chega a ser um perfume super bombástico, intenso e é por isso que eu indico ele para você usar como assinatura no seu trabalho é um perfume formal, mas sem ser muito fechado sem ser muito sisudo é um perfume que tem esse acorde leve, bem aberto, bem energético para usar no calorão, vai combinar muitíssimo bem especialmente para o público mais jovem é um perfume com essa pegada mais descolada que tem elegância, que tem sofisticação, sem sombra de dúvida mas é um perfume mais informal, um perfume mais casual dentro dos perfumes elegantes, ele é um perfume mais casual não chega a ser como o Invictus de Paco Rabanne que é um perfume bem voltado para a festa é um perfume bem casual e descolado aqui você tem mais formalidade e mais elegância mas também não chega a ser um perfume muito maduro e muito fechado é aquele meio termo excelente para você usar tanto na academia, na faculdade ou no seu trabalho e ser muito elogiado num perfume importado de excelente qualidade, com um precinho bem bacana que vale a pena você conhecer o próximo dessa lista é para quem quer um perfume bem fresco e leve mas quer ser elogiado, quer chamar atenção na balada quer um perfume que tenha um punch bacana aí a minha dica é esse daqui, o Azarro Sport nessa nova apresentação do Eau de Toilette que é um perfume muito mais intenso do que o antigo mantém uma fórmula muito parecida toranja e um acorde cítrico na saída um pouquinho mais amargo, um coração com sálvia sândalo e fava tonka na base dando uma leve, mas muito leve adocicada nesse perfume aquático aromático não tem calone, nem nada parecido com isso mas é um perfume com desempenho bem bacana e consegue muitos elogios especialmente para você usar numa balada com muito calor, sabe? está numa balada na praia está a mais de 30 graus muita gente, aquela coisa transpirando está quente você quer um perfume que seja leve mas que seja percebido e principalmente muito elogiado pelas mulheres o Azarro Sport vai te trazer isso num precinho bacana num perfume de grife famosa um perfume que é um Azarro porém tem um precinho bom você vai conseguir utilizar ele à noite mesmo com forte calor as pessoas vão perceber e com certeza vão elogiar muito o seu perfume porque ele é muito fácil de usar aromático, leve e aberto mas tem uma identidade tem um punch legal e nessa nova apresentação na minha pele pelo menos teve muito mais desempenho do que o antigo Azarro Sport agora, se você quiser um perfume formal mais adulto bem mais elegante para você usar no seu trabalho mas você quer um perfume que passe mais maturidade bom, aí a minha dica é esse perfume sensacional aqui um clássico da perfumaria mundial o Animale For Men de Animale uma saída bem conhecida com limão com um acorde cítrico logo recebe duas notas florais bem marcantes nesse perfume que são o Nerola e a Lavanda que vem acompanhado do gerânio na base bastante musgo vetiver e um toque leve de couro um couro bem macio e limpo mais acamorçado um perfume bem elegante mais formal mais adulto bem masculino com excelente performance fixação muito boa projeção muito boa é um perfume que tem esse acorde mais clássico não é um perfume vintage ou old school mas ele é mais clássico é mais formal e é mais maduro vai com certeza te trazer ótimos elogios no seu trabalho porque as pessoas vão perceber ele com muita facilidade o perfume tem uma intensidade bacana tem um punch bacana e uma fixação muito boa na minha pele sempre mais do que oito horas e ele projeta bem assim de chamar atenção por umas duas horas uma hora e meia de forma intensa sabe um perfume marcante não é bombástico mas é um perfume muito fácil de perceber as pessoas percebem notam e elogiam muito pela sua formalidade pela sua elegância e um perfume atemporal um grande clássico da perfumaria mundial masculina o Animale Formen é com certeza um perfume muito útil muito versátil muito coringa pra você ter aí na sua coleção trouxe aqui pra vocês pessoal três dicas de perfumes importados baratos pra você usar em praticamente qualquer situação um perfume bem jovem bem descolado com essa pegada baladeira mas que você consegue usar no trabalho também um perfume um pouco mais intenso pra você usar à noite numa festa ou na praia e aquele perfume mais classudo e elegante pra você usar no seu trabalho gostou dessas dicas? então vai ali ó se inscreve no canal e volta de novo aqui amanhã onze e meia da manhã vai ter mais um vídeo com dicas sobre perfumaria muito obrigado até a próxima tchau tchau